MÚSICA Pela Divisão de Raiva Elis Que eu vou pegar os packs Eu fiquei na primeira posição Fiquei Vou pegar os packs que eu preciso que é pra fazer a grande vieira Aqui 8 packs acho eu 4, 5, 6, 7, 8, 8 packs Incendida E agora vamos aqui na Fute na Champions Liga Fida Fiz 17 wins outra vez pessoal Se vocês quiserem me ver eu a jogar os jogos A dar rage a partir de tudo vão lá na minha Twitch Pessoal que eu estou lá a fazer os jogos todos Sexta, sábado e domingo, portanto é nóis Estás pronto Luz? Oh 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 Zen and D Twitch Zen and D Boy Neymar a vir, estou a sentir Equipa que era o Neymar, Mbappé PP e se não sair um Lala Até não fica importado Portanto É nesse Granda Tuvã Está ouvindo? É bom Tem 3 estrelas pelo pé Granda Tuvã Granda Tuvã Vai ser o Tuvã Esse acho que era o gajo que estava no Porto Quem? O Lopes É a Luzão de Lopes É a Luzão de Lopes Teve no Porto? Teve sim senhor Vamo lá Tuvã Eu não sou do Porto e sei essas coisas Eu também sabia Tô fulido É aqui É aqui Ei boi O berratti Tu queres ver mal Para o medito em si Também tive o berratti Mas não foi aí nas player picos Se eu não pego Ah e outro tem 4-4 Até sabe não Essa grande berratti não é grande Na Peixotas equipa Ganas de chavados é nas picos Mas ainda pode sair em bar Para ir Neymar ali nos meus pegs Né Lucas? 51 mil Oh Lucas quantas coins eu tinha? 6 mil E agora tem 51 E calma que ainda vem pegs Estelo 11 pegs equipa Se ficas com mais pegs que eu Eu só recebo 4 Os caem primeiro Ya bom Vamo lá então Aqui o primeiro Espero que não saia nada Nem eu neste aqui Que estes são Peixotas Não é walkout Portanto vamos dar aqui um grande Rescuito Eu só tive walkouts nos pegs da última noite No resto não tive mais nada Packs mega ares Não mega Vamo lá é aqui é aqui Tô sem tiro Não é walkout da Peixotas? Peixota Loco me dei uns 85 Se é o que não me interessa Bom 84 Tá bem Eu também tirei o Felipe Anderson Tá com 10 mil coins Mas eu não vou vender mano Eu vou fazer Eu vou fazer vieirinha Não é walkout Se é bom Não Quer dos walkouts FIFA Quer dos walkouts FIFA Não é Quero walkouts FIFA Mais um pack Mega É neste É neste Olha Walkout Azul Azul É um trader É um trader É um trader Vai para o SPF Vai para o SPF Vai para o NECMED nesse É um trader É um trader A dama tiltada Ah não Eu já tive walkouts Por causa dos pack ultimate Também era melhor que não tivesse Estás a brincar Lucas É neste É neste Tem que ser neste Errou Tantos packs e só teve um FDP de um filhado Oh olha grande jogador Melhor jogador do mundo equipa Qual é irmã Porque não fiz isto mal Mais um sommer Mais um sommer É neste Lucas Neste não é Neste certezinha que não sai nada Só teve um freaking walkout Olha anda tem belé Olha tem belé 10 mil coins Packs de merda Packs de buesta Boy Enfim Walkout É Walkout azul do Ronaldo Novo band de 99 Era na semana passada Semana passada Exatamente É neste É neste É aqui o Ronaldo emprestado Que eu não preciso que eu tenha Filha da puta Uau Toma Versálico Versálico Grande Percheides Boa equipa Vou-vos aqui mostrar a minha equipa que eu fiz Grande equipa Grande Ronaldo Ronaldo Agora falta aqui um MVP para Stryker E depois ali um George Best Não é que ia E porquê que me deixe esse burro aí a central Quem? Esse gineo o que é que é? A central Quem? É este? Ah não Porque o meu coiso Porque o meu militão estava com o branelho Ah bom Porque eu dei range quit e dei grande carrinho no gás Bom GG Bom equipa Já sabem Eu faço like Deixa o likezinho O pulso blue E é isso equipa Siga-me lá na Twitch Eu faço as lives dos meus fotos lá portanto É nóis Passa-te sempre lá e até o próximo vídeo equipa Fui 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 Fui